Alô pra você, internauta que acessa a página do Portal Mii. Nós estamos aqui no Multifuge, aqui na Fujinomia, na quinta parada da Fujinomia. São 2380 metros de altitude daqui e nós viemos de sul até aqui. Foi mais ou menos 5, 6 horas de viagem, foi um pouco longa a viagem, mas não foi tão cansativa, mas vai ser proveitosa, espero que seja proveitosa. Estamos aqui com o professor Josué, viemos em 6, temos aqui com o professor Josué. Professor Josué, quais são as suas expectativas ao subir o Multifuge? Como é minha primeira experiência, a expectativa é chegar ao topo e devido a iniciar essa primeira experiência que deve ser marcante. Obrigado, professor. E aqui estamos com o professor Davi, professor de Educação Física. Professor, qual seria a sua maior expectativa, a sua maior meta? Ah, sim, sim. É um sonho realizado, estar aqui no Japão hoje, subir no Multifuge e San. Como professor de Educação Física, a meta é chegar até o topo, com muita dedicação e muito esforço. Sim, certo. Seria alguma dica para dar? Sim, uma boa alimentação, um bom descanso durante a semana, pré-deiro, um bom alongamento também. Mas isso é de cada um, mas o principal é acreditar e ter um foco na música. Obrigado, professor. Bom, obrigado você, a internauta, por ter acessado essa transmissão ao vivo. Que você tenha uma boa noite e nós iremos postar mais algumas atualizações, outras transmissões ao vivo, aí para você acompanhar nossa trilha, nossa aventura aqui no Multifuge. Muito obrigado. Uh, vamos juntos! Uh!